Música Encosta pra cá Prove direito Encosta pra cá Casque e Sansão Se precisamos de si ameta, vamos a calar Vem, vem, vem Você sabe que vai ser o que? Vem, 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 Vem 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 Quem vem e se é o seu? Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem O basque começa, então já levanta a sua mão pro alto O basque começa, então já levanta a sua mão pro alto Eu já te matei, uma vez na cima, quebrei você na sua quebrada em Campinas Venho na minha casa, mas não vai ter espalda, eu ganho o jogo de rindo e ganho o jogo de volta Olha esse arrombado, ele nem batalhou comigo, ganhou o que foi carregado Já era, cê é mané, se quebrar o vidro você vai cortar o pé Qual a sensação, otário? Você veio ir pra mim e você foi hilário De bravo cê pagou, só que foi fazer a decorada com meu nome e travou Não, eu não travei, mano na verdade nessa batalha hoje eu te matei Eu piso no vidro de boot e não tô pego, eu quebro esse vidro, virou casamento grego Não é casamento grego, o rap vai perder seu emprego Cê tá ligado, ô seu mané, o vidro vai só embaixo do seu pé O vidro tá embaixo do meu pé igual você, porque você é um verme, você tem que se fuder Isso é casamento grego, isso não é um vidro, mas hoje na batalha tá quebrado e tá fudido É porque pra mim cê é moleque, se eu tô embaixo do seu pé que eu sou a estrada do rap Já era, que rima eu vou compor, conhece facção, essa é a estrada da dor Essa é a estrada da dor, só que você é um arrombado e hoje você vai para o depósito dos rejeitados A minha facção, ela não é central, muito menos criminosa, é o rap nacional Cê tá ligado, posso ser rejeitado, mas aí eu vou ser o revoltado É desse jeito que eu vou ser incluído, porque Deus vai capacitar seus escolhidos É pra voltar, aí é paz que não adianta se revoltar Na rima, eu já tô acostumado a ter esse título de rejeitado Mas eu vou fazendo o que eu posso, e eu vou chegar lá e vou tomar tudo que é nosso Cê tá ligado, que vai ser assim, e não adianta vir com essas rimas ruins Não, vai tomar o que é seu, então cê vai te ferrar Porque aqui você não sabe nem rimar Tomar o que é nosso, não deu pra interpretar Se é seu, por que cê deixou da pessoa tomar? O que é meu, eu tô aqui pra conquistar O que é meu, meu truque, eu não vou negar Então já entendeu, que você se fudeu Se essa porra é meu, você não é seu, e nisso não concedeu Tomaram sim, desde lá do estrangeiro Tomaram e nos trouxeram, e um navio negreiro Então, não vem com patifaria, que eu vou acabar com essa falsa hierarquia Não, não tem falsa nenhuma hierarquia Falsa é só as ideias, que é só patifaria Eu não tô falando de dívida histórica Tô falando sobre a sua caminhada, que é retórica Então, pra mim cê é moleque Se cê não fala dívida histórica, cê não fala de rap Aí pra mim cê tá na fria Cê quer vir atacar o monstro só com as rimas vazias? Não, não é sobre dívida histórica ou animal Tô falando sobre o meu e o seu pessoal Cê já entendeu por que cê é burro? Porque mano, se eu vou gritar, não, não, vou dar sussurro Aê mano, você já perdeu Sobre o pessoal, você fala do seu Porque isso é rima e fim Se cê falar do meu pessoal, você é só o Zé Polvin Eu não sou o Zé Polvin, não falo do seu pessoal Esse round aí eu ramelei, tá normal Porque eu ganhei o primeiro e eu tô na praça Vou deixar dar terceiro pra bater até até graça Fechou! Silêncio mórbido né, eu gosto de usar a sensação Preenche o vazio do ser humano E aí DJs, caras chamam os caras de DJs, tá na hora já Jurados, em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Vamos lá, hein, para o parto Olha o máximo respeito Aí família, vocês querem o quê? Saúde! Não, 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 cê está morto Vocês querem o quê? Saúde! Vocês querem o quê? Saúde! É, zona leste Levanta a mão aí, vai Levanta a mão Quem levanta a mão vai receber aumento no Trump O que parece uma coisa dos gente saindo daqui Tá ligado, levanta a mão Ou vai lutar o melhor, vai ser o que está médio A gente vai levantar a mão Levanta a mão Mantenho, 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 mantenho E vai morrer, eu vou matar Vai morrer Vai matar, eu vou morrer Eu queria não ver, quero ver E o que vai escorrer Não brinquei Se manter Se manter Abaixa um pouco o beat aí, papai Vem naquela contagem, na dropagem do beat assim, ó Aham, 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 aham E mais 3, 2, 1 E mais Aí, eu vou matando esse traste Vai escorrer sangue, se vai ser do basque Cê tá ligado, pois fogo no pavio Vai escorrer tanto sangue, vai escorrer um rio Vai escorrer um rio até uma lagoa Se ouvir rimar, o otário que não é ator Soitado da sua pessoa Eu vou mostrar que eu te dependo e sem pena galinha for Ah, se pena galinha for Menino Eu dou o sangue sim, toda vez que eu rimo Cê quer pegar meu sangue? Cê quer ver o melhor? Então pega meu sangue misturado com o suor Que é isso que vai ser, então vai se fuder Eu já falei, Sansão, que não dá pra você Falei que no segundo eu deixei ele ganhar Uma presa confiante é mais fácil de matar Mas cê não vai matar Eu tô confiante, pois você é o meu lugar Aí, mano, que tristeza Porque a caça não esperava o bote surpresa dessa presa O bote surpresa da presa, ela não existe É a cadeia alimentar e o seu filho é triste Eu sou foda, eu tô com confiança Subiu um degrau a mais e acertou na arrogância Não é arrogância, mas simão Se eu não confio, eu não tô nessa missão Aê, cê dá o sangue, deu pra ver Descartado, pois não tem HIP, HOP Não tem o HIP, HOP, positivo Só que você tem HOP, negativo Porque cê não sabe, então pode pá O seu sangue, eu não quero saber Aqui que vai jorrar É claro que vai jorrar, moleque O sangue jorra toda vez que eu faço rap É negativo com negativo E vai dar um positivo, pois eu sou um nego ativo Positivo com positivo, é um negativo Só que eu sou diferente, um nego pro ativo Falou de sangue, que bate faria Cê falou tanto de sangue, morre de hemorragia Mas faz muito barulho aí família Pulsão queimou demais, imou muito Branco, dá seu salve Aê, tá ligado? Faz muito tempo que a gente faz isso aqui por amor Tamo lá no interior, tamo acompanhando toda a cena Como vocês, tá ligado? E decidimos agora, vou virar um ratinho de batalha Vou colar em todos os lugares E o primeiro passo é a gente tá Na nossa quebrada, na nossa cidade Fiz o meu trabalho lá esse ano Vou tá no estadual aqui, representando a 019 Tá ligado? É uma satisfação imensa poder colar aqui na Leste Rimar com os monstros aqui E é só o começo, mano Quem quiser seguir, acompanhar O dia a dia do capoeirista, skatista Tá ligado? O rimador Sansão Street Flow